Daqui a pouco o Alfredo Pereira volta com mais informações. A gente tem outra notícia aqui sobre 5 pessoas. 5 pessoas presas ontem pela Polícia Federal em Pelotas e em Rio Grande, lá no sul do estado. Também em Santa Catarina, por fazerem parte de uma organização criminosa ligada ao tráfico internacional de drogas. Prendidos R$ 10 mil em Rio Grande e mais R$ 30 mil em Santana do Livramento. Segundo a investigação, o grupo criminoso transportava cocaína e maconha do Paraguai ao Brasil pelo Mato Grosso do Sul. A droga passava por Florianópolis e foi distribuída regularmente em Pelotas, Rio Grande e Bagé. Desde fevereiro já foram interceptadas remessas de dinheiro, além de apreensões de drogas e prisões de 10 pessoas que faziam esse transporte. Foram cumpridos 9 mandados de prisão e 5 de busca e apreensão nos dois estados do Sul. Atenção, alerta para a saúde aqui em Porto Alegre. A unidade de pronto atendimento Moaciris Clear, que fica na zona norte da capital, está com os atendimentos imensos. Tudo isso por causa da superlotação. A Natália Kim chegou lá há pouco, está averiguando qual é a situação, como é que estão sendo atendidos os pacientes, a orientação para a comunidade que usa esse importante processo de saúde. Natália Kim, tudo contigo, bom dia. Oi Josmar, bom dia para ti, bom dia para todo mundo que está com a gente. Pois é, nós chegamos há pouco aqui na UPA Moaciris Clear, na zona norte de Porto Alegre. A gente conversou com algumas pessoas que estão aqui e de fato apenas casos graves estão sendo atendidos. Essa situação está assim desde ontem devido, como tu falaste, à superlotação. Superlotação aí de casos mais procurados respiratórios e a situação aqui é a seguinte, olha só, o motivo então é a superlotação. Você está vendo aí nas imagens como é que está a situação aqui na UPA então. E olha, de acordo com o grupo hospitalar Conceição, que administra aqui a unidade, os atendimentos só vão voltar ao normal, segundo então a situação dos leitos normalizar. E qual é essa situação então? A UPA está atendendo 10 pacientes Covid-19 que aguardam transferência. Outros 4 aguardam o leito, segundo a gerente aqui da unidade. Olha, desde a semana passada que essa situação começou a passar, eles chegaram a pensar em restringir o atendimento por algumas horas, mas no fim de semana essa situação ficou ainda mais complicada. Muita gente procurando atendimento com problemas respiratórios, também com sintomas da Covid. Então, como eu disse, a gente que chegou aqui, a gente conversou com algumas pessoas que estão aqui, você vê que são poucas pessoas que estão aqui mesmo, muitas acompanhando pessoas que chegaram com casos mais... Com a Mircea. Mircea, me conta, vocês chegaram também procurando atendimento grave para a tua sogra, certo? Conta para a gente como é que está sendo o atendimento grave. Bom dia. Bom dia. Sim, nós chegamos procurando atendimento para ela. Na verdade, nós fomos em um hospital, primeiramente, e o caso de superlotação também não nos atenderam. Mandaram nós procurar a UPA. Chegamos aqui também, o atendimento foi bem lento, levou seis horas para ela ser atendida, mas o atendimento foi bom, no geral, o atendimento foi bem tranquilo, mas realmente levou seis horas para nós sermos atendidos. E foi bem cansativo, a gente passou a noite inteira esperando, aguardando atendimento, né? É isso aí, bem cansativo esperar. Obrigada, então, pelo teu relato. É isso. Então, o pessoal está procurando aqui a UPA apenas para casos graves. E a orientação, então, Josmar, como tu falaste, né? Orientação da Prefeitura, orientação também do Grupo Hospitalar Conceição, é que as pessoas, para os pacientes que tenham sintomas leves, que não tenham casos graves, procurem outras unidades de saúde. A gente sabe que aqui, na região, essa UPA é a única. Mas tem unidade de saúde também, então, no Sarandi, na Assis Brasil, também no bairro Itusabará. Essa é a orientação, por enquanto, porque até o momento não tem retorno, não tem data para retorno. Então, aqui, dos atendimentos são normalizados na UPA Moacir Esclira. Apenas quando a situação dos leitos se normalizar e, por enquanto, ainda está longe disso acontecer. Josmar, eu volto daqui a pouquinho para a gente continuar falando da situação aqui, ver se alguma coisa mudou, tentar conversar com outras pessoas, e também atualizar os números das internações por Covid, leitos e UTIs aqui em Porto Alegre. Então, a informação nesse momento, somente casos graves estão sendo atendidos na UPA Moacir Esclira. Então, a orientação para casos menos graves, talvez procurar uma outra unidade de saúde, a do próprio bairro. Tem muita gente de Alvorada, né, que faz limite com Porto Alegre, aí na região norte também, que recorre à UPA. A Natália está de olho e daqui a pouco traz mais detalhes. Obrigado, viu, Natália. Vamos falar agora da vaga de emprego, que é um nível na região metropolitana. É uma empresa em Canoas, procura operador de motoniveladora. É preciso ter, pelo menos, iniciado o ensino fundamental e ter experiência na função. Salário, R$ 2.500, mas vale transporte e vale redução. Informações no telefone, está aí na sua tela, 98191-6660, código 51, ou lá no G1RS. 6h21, depois do intervalo, a gente repercute a notícia que pegou os colorados de surpresa nessa segunda-feira. O comandante deixou o barco, mas pelo menos deixou o barco lá na frente dos outros, né, Kelly? Bom dia. Bom dia, Josmar. Pois é, deixou muito bem, né, em todas as competições, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Mas foi uma decisão surpreendente que partiu de Eduardo Cudê. O próprio Inter disse que foi surpreendido com essa decisão. O que vai treinar um clube espanhol, mas o Inter já tem um nome na mira logo mais. Eu conto pra vocês quem deve substituir o argentino aqui no Beira-Rio. Até já. Um velho conhecido da torcida colorada, né? A gente vai falar mais sobre isso. Valeu, quero falar também disso.